O tratamento desse tipo de doença, ele é um tratamento bastante longo, ele é um tratamento que priva a criança de uma série de coisas. Essa criança tem que ficar muito tempo internada, ela tem inúmeros efeitos colaterais e, portanto, afastada da rotina habitual dela, da escola, dos amigos. O que é o meu irmão? O que é o seu irmão? Francisco Chicão. O professor. O que professor é? O professor que dá aula com a gente. Da minha tia, da minha avó. O professor. Música Marilhão, sabe onde a mamãe tá? Aqui na sua escola Escola que você tanto ama Né mãe, falou, tá? Té, eu tô com saudade de você Conheço essa voz Oi Tata, tá bem? Pra voltar logo? Pra nós jogar? Joguei Eu te adoro Então vamos lá, um, dois, três e... Música Como eu não acho? Oi Tata, tudo bem? Quero dizer pra você Quero dizer que eu amo muito O pai fica ruim O pai fica sem saber o que falar O pai amo muito O papai do céu devolveu você mais linda ainda pra mamãe E logo, logo nós vamos voltar pra escola Pra você ver seus amiguinhos e voltar na aula de balé Quando você voltar A gente vai jogar bola Andar de bicicleta Você ganhou do Tio Calato Volta logo pra cá E força, hein? Força que vai estar tudo certo Bem logo que tu tá te esperando aqui Pra nós fazer as artes notas aí Tio Calato A receptividade por parte das crianças Foi muito boa Porque de pegar um brinquedo Eles vão ter um meio de comunicação Para todo esse tempo de internação que elas têm São crianças que realmente não podem ficar Muito tempo conectadas com o meio exterior Por ter as defensas baixas Serem inmunosuprimidas Todos vão conseguir ter uma porta Que comunique com as famílias Quando elas estão aqui Uma vez eu vou fazer Eu vou costurar uma roupa de urso E Tia pra fazer de quando que ele tá entronado E fazer um pijaminha igual desse E aliás eu vou te conhecer E aí E aí Eu vou te conhecer Se fala E aí E aí E aí O que é isso?